Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wad, e eu vou agora para o Recife fazer a manutenção do aparelho, aqui ó, fui com minha manga, aqui um das partes que segurou o ferrinho, ela soltou-se e correu, e tá incomodando minha jesdiva, eu nem ia fazer manutenção hoje, que eu ia queimar mais esse mês, mas eu vou ter que ir, infelizmente, e a gente vai fazendo o vlog conforme eu for para a cidade, vamos ver o que está acontecendo, estou passando o produto na minha mancha, ela está aos poucos diminuindo, eu acho que hoje eu vou lá na farmácia comprar mais um dos produtos, que é o fitosolar 70 com hidratante, com mais algumas coisas que tem nesse fitosolar, que acompanha esse tratamento, meu plano é ir lá comprar ele, porque o que eu uso é nível 30, e para este produto que tem essa ureia, que é um ácido, né, não é bom, eu usava isso, mas não é bom, porque para proteger minha pele, que a pele fica sensível, né, eu também estou passando no braço, eu já percebi que as manchinhas daqui, ó, elas já estão clareando mais, ó, então, aqui, hoje eu não passei não, só passei no rosto, e passei o filtro solar, eu não passei hoje aqui, porque o meu braço vai ficar exposto, e eu achei que não era adequado levar muito sol com o produto no braço, né, porque mesmo assim, andando na cidade, eu vou levar sol, né, eu vou botar um boné para proteger meu rosto, mas eu vou levar sol, mas hoje eu vou pegar, eu vou lá comprar esse produto, porque eu fui pesquisar no Mercado Livre, e lá é R$65,90, e no Mercado Livre o mais barato era R$128,00, era de R$128,00 a R$270,00, aí eu achei muito caro, eu vou pegar lá, né, porque lá está com o preço mais em conta, a gente vai conversar no Mercado Livre, a praia está muito linda, está um vento muito gostoso, muito, mas muito bonita mesmo a praia, tá, vocês não tem ideia do vento, como dá uma viradinha aqui, Vamos lá, estou indo para a cidade, né, vamos em frente, seguindo o fluxo, e vendo o que vai acontecer, Conforme for acontecendo, eu vou contando para vocês, a parada está linda demais, Aqui onde eu vou filmar, é perto da parada de ônibus, onde eu vou pegar o ônibus, Vamos lá, mostrar para vocês a pracinha aqui, como está, dá uma viradinha, tudo vazio, O sol está demais, Agora que eu estou fazendo tratamento no rosto, estou com muito cuidado na minha pele, por causa dos aminoácidos que eu estou botando, senão mancha a pele, né, Estão aguardando aqui, a minha vez, para eu fazer essa manutenção, Recolocar uma das pecinhas que virou, Recomendou a manutenção, Aí a pecinha virou, e agora colocar a dioda, E daqui eu vou comprar o filtro solar, como eu falei para vocês, Eu tinha pesquisado lá no Mercado Livre, ele é muito caro, E eu vou lá para dentro, comprar lá naquela farmácia distribuidora, Quando chegar eu faço um unboxing, para vocês entenderem o produto que faz parte junto com o que clareia as manchas. Então continuando aqui no vlog, que eu estou fazendo com vocês, desde que eu saí, Quem acompanha aí sabe que eu estou fazendo um tratamento na pele, Para tirar as manchas, estou botando no braço, já está clareando as manchas do braço, Aqui eu estou só com o filtro solar, não botei hoje não, porque eu estava andando no sol, na cidade, E a do rosto está melhorando também aos poucos. Aí eu aproveitei, esse é o produto que eu estou usando, né, Esse cremezinho a gente toma banho, Esse aqui está aberto que eu estou usando, eu comprei já outro, Porque também eu estou usando no braço, porque eu também tenho umas manchinhas no braço, Ele é bem cremosinho, bem cheirosinho, É da Teuto, ó, eu vou aplicar aqui, mas eu vou ter que lavar, porque está com filtro solar no meu braço, Que como eu fui para a cidade andar no sol, aí eu não, eu não utilizei, né, ele é bem cremosinho. Então, aí eu comprei outro, né, Porque eu estou usando no rosto e nos meus dois braços, E no peito próximo ao pescoço, tem algumas manchinhas, esse aqui está lacradinho, Eu já comprei outro já para ir fazendo o tratamento completo, né. Esse ureia 10% hipologênico, dermatologicamente testado, sem sidrate, Loção hidratante essencial, ele tem ureia 10%, lembrando que ureia 10% é exatamente um ácido, né. Então pronto, aqui eu vou guardar ele, vocês já viram. Esse eu já tinha feito vídeo, né, que foi quando eu disse a vocês quais eram os produtos para tratar dessas manchas, né. Que foi a médica que passou para mim, a dermatologista. Aqui foi o outro produto que ela passou para mim, ó, o nome está aqui, ó. É Neostrate Minisol, FPS novo, corpo e rosto, esse aqui é fator 70, aí o que ele tem, protetor solar, hidratação prolongada, com neoglucosamina, textura leve e rápida absorção, muito resistente à água e ao suor, com um poderoso antioxidante Fervifel, acho que é isso, mais vitamina A, vitamina A, C e vitamina E. Aqui é de 200, tem ele de 100, tá, esse aqui é o tamanho maior, esse foi o que ela passou para mim para usar principalmente no meu rosto, porque quando passa esse produto aqui, esse daqui, a pele fica sensível, tá, porque como ele vai clareando, ele tem esse ácidozinho aqui, ureia 10%, então como ele vai clareando a pele, você tem que proteger a pele realmente do sol, aí é que você vai ser exageradamente cuidadoso para proteger sua pele do sol, né, então você passa, esse aqui é aplicado duas vezes por dia, de manhã e de noite, você, se você não toma banho de manhã, você lava o rosto bem lavado com sabonete e as partes onde você vai aplicar, aqui está só com o filtro solar, realmente eu não apliquei, botei só um pouquinho aqui para vocês verem, mas eu não apliquei, porque eu estou com o filtro solar, vou tomar banho, aí depois eu aplico, depois que eu tomar banho. E o Neostrate, eu só vou usar o Neostrate quando eu sair no sol, né, no caso, né, eu apliquei ele, se eu não sair, aí, fico só usando ele, ainda tem outro produto hidratante, um tipo de um hidratante especial que ela passou, que custa R$75,00, esse eu não comprei ainda, depois eu compro, ficou lá porque eu vi na caixa lá, era um hidratante especial, vem numa caixa também, eu estou com o nome na bula, mas no outro vídeo que eu passei dos três medicamentos, né, que ela passou, você acompanha lá na bula, que foi o primeiro vídeo referente a isso, né, Então, esse daqui é a proteção, né, para você proteger a pele, né, e proteger o local onde você está tratando do sol, né, eu fui hoje usando o filtro solar 30, mas eu comprei porque realmente é de grande necessidade que eu use ele, porque quando eu uso esse produto aqui, eu sinto que fica ardendo um pouquinho assim, como um ardozinho bem leve, como fica um ardozinho, dá para você perceber que a pele fica sensível, né, então tem realmente que usar esse produto aqui, tá, foi o que ela passou, eu vi que tem outros filtros solar com nível 70, né, e eu pesquisei muito, e só lá onde eu compro, que dá para você comprar no preço bom, porque um filtro solar assim desse é de 120 para cima, é caro, né, Então, porque ele é um fator 70, ele tem umas coisas a mais que um filtro solar comum, então, infelizmente, para você fazer o tratamento, você vai ter que gastar um pouquinho, né, infelizmente, e vamos lá, eu já comprei outro porque eu estou também clareando as manchinhas no meu braço, e está clareando mesmo, eu estou sentindo êxito, é, ó, eu estou sentindo êxito nelas, ó, está clareando, ó, Essas daqui, essas daqui estavam escurinhas, já está, ó, mais clarinhas, ó, eu só não botei agora quando eu saí de manhã, porque como eu ia para o sol e eu só tinha filtro solar, de fato, de fato, 30, aí eu não me arrisquei em botar, né, porque eu sei que a pele já estava sensível, e agora que eu comprei, a próxima vez que eu saí eu posso usar, né, aí eu uso ele antes de eu sair. É isso aí, completei o vídeo com o que eu disse a vocês que eu ia fazer, fui, fiz a manutenção do meu aparelho, coloquei a parte que quebrou, né, do meu aparelho dental, né, ortodôntico, aí vai ter alguns vídeos, né, junto com o que aconteceu, desde que eu saí até o momento que eu estava lá na clínica, né, e mudei a liga, né, a borrachinha que bota dentro do aparelho, eu botei lilásinho, pronto, e ele colocou uma nova, um novo quadradinho que eu tinha, ele rodou, eu fui com minha amarechada, aí ela estava muito dura, aí eu, essa parte quebrou, aí você paga, por cada pecinha quebrada, você paga 10 reais a mais, aí saiu, tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal, e você que eu faço a compra, eu vou ser feliz, Moderninha Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, Moderninha X também, e são seis máquinas, eu deixo o link do mercado, pago.smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, e as máquinas, mercado, pago.smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, eu peço a vocês que vejam os comerciais, para ajudar o canal, se inscreve no canal, dão ajuda, estamos juntos, vamos em frente, coisas vão acontecendo, um grande abraço a todo mundo aí, e obrigado aí a quem compra as máquinas também, nos meus links, que ajuda o canal, comente, se inscreva, e tá aqui, dois dos produtos que ela passou na receita, a outra hidratação, como, é, eu não quis gastar esse dedo todo agora, eu deixo para comprar outra depois, para um mês eu comprar outra. Então, eu trouxe um abraço, mas o importante é esse aqui, ó, esse aqui, Sensidrate, da Teuto, esse produto aqui é que vai clarear as manchinhas, tá? Então, você comprando ele já vai clarear, e você comprando esse produto aqui, que é o filtro solar especial, você vai já protegendo, e aqui ainda tem vitamina A, vitamina C, ele tem neoglossamina, é um produto bem interessante, né? E é necessário você usar, principalmente para mim que moro na praia, né? E que, assim, quando eu sair eu tenho que usar, porque minha pele está sensibilizada, porque eu estou usando esse produto aqui, né? Então, eu tenho que usar. Hoje eu já usei, usei um filtro solar bom, mas de fator 30, e não, eu usei só porque eu tinha mesmo que usar, que não dava para ir sem ter um filtro solar com a minha pele já sensível, né? Que já foi uma semana que eu estou aplicando esse produto. Tchau, tchau, se inscreva, vamos em frente e tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!